Meu pai fica na pele, mas eu não tô conto. Bom dia! Chegamos aqui para apartar vaca. Tem uma vaca ali ó, parindo. Vamos lá ver quem que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês. Se o melhor horário para soltar vídeos é às 8 da manhã ou às 6 da tarde? Porque o vídeo de hoje será lançado às 6 horas da tarde. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e logo após isso ativarem os sininhos de notificação. Porque assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês vão receber a notificação. Porque muita gente não tem recebido as notificações dos novos vídeos. Tem reclamado, Samuel, eu não tô recebendo mais vídeo seu. Você tem que fazer isso. Gostaria de pedir para você curtir, compartilhar e dar o hype. O hype é logo assim que você digita. Vai digitar, tem lá hype. Você clica nele e ajuda demais o Samuel Goianismo. Então, curte, compartilha, divulga para um amigo que gosta de vaca também e vá para o vídeo. Eu fui resolver uma doireira de treino na rua. Quando eu cheguei, a véia pipa já tava parida. Porque eu fiquei com medo que ano passado ela não deu conta para ir sozinha. Infelizmente, o pior aconteceu. Os urubus comeram o filho dela. Mas esse ano foi diferente. Cheguei lá. A véia pipa já tinha parido. Um bezerrão de um tamanho. Com certeza é filho do campeão. Que é as orelhas de cabrito, como diz minha mãe. A véia pipa já tá beirando os seus 18 anos de idade. Cria. Desse tanto, eu já perdi até os contos. Porque depois da fumaça, ela já teve mais sete. Pariu dessa vez esse bezerrão aí, ó. E ele levanta, já mamou. Graças a Deus, né? Depois do pontalino, eu fiquei traumatizado com o bezerrinho que não mama logo. Mamou, deitou. E a véia pipa tá que lambe, tá que lambe, tá que lambe. E o menino levanta de novo. E deita, levanta e deita. Eu falei, quá, vou levar essa vaca pro curral. Porque tá na hora dela beber uma água. Porque o solão de 600 graus aqui em Goiás tá de brincadeira, não. Não tem base nem quantia. O tanto que esse bezerra mama. Já secou os quatro peitos da mãe dele. E tá que suga esse leite aí. Pra capaz que ele tenha um buraco no meio do estômago, viu? Porque nada sacia a fome dele, credo. Com muito custo, depois de perder uns quilos desidratado nesse calorão. Chegamos no curral pra véia pipa beber uma água. E que que tá acontecendo? Continua mamando o bezerrinho. Tzama! 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 3 Tzama! 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 J vuelta a lute! Tzama! Trama! Tzama! Tzama!. Tzama! 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 Prontinho. 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 A velha Pipo ficou tão agradecida que ele até botou as oreônas pra baixo, ó, e continuou lá lambendo a cr Counter dela toda feliz, e dessa vez com Clorão amenizado. E, o bordadinho, que nem queria saber quem pintou as zebras, só queria saber cadê o resto da tinta. Queria saber de nada. nada dormindo tava dormindo ficou a dormindo tava dormindo ficou que nada só no instante ficou sobre os pés e caçou o que peito da mãe dele que isso aí nasceu primeiro que a fome viu não tem base nem quantia o tanto que esse bezerro bebe leite vai também o leite da mãe dele dele né o bebê o que quiser pô mas deu uma sensação tão boa de ver ver a pipa banhada relaxada a temperatura do que o corpo dela caiu que eu fiquei até mais feliz vai ver a pipa é uma vaca forte ó nessa secona braba a bicha para um bezerrão tamanho do mundo da continua gorda E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.